E aqui mais um exemplo, tá? Nesse exemplo, nós temos uma estrutura com três átomos de carbono e uma dupla ligação. Se a gente observar aqui, esse exemplo é parecido com o anterior. Por que é parecido com o anterior? Porque os dois átomos de carbono que contém a ligação dupla são átomos de carbono secundários. Se eles são átomos de carbono secundários, o cloro, ou melhor, a adição poderia ocorrer, a adição do cloro poderia ser nesse carbono aqui ou no carbono que está ligado ao anel. E dependendo de onde o cloro for adicionado, o produto será diferente, tá bom? Então, aqui nós temos a representação, né? O cloro no carbono, no segundo carbono aqui da estrutura, ou ele entrando no carbono que está ligado diretamente ao anel, tá? Nessa situação, não forma 50% de cada um, apesar dos dois átomos de carbono que estão ligados à ligação dupla serem secundários, tá? Por que que isso não acontece? Esse anel aromático, nós temos o que nós chamamos de estrutura de ressonância por conta das ligações duplas alternadas, tá bom? Nós falamos um pouquinho disso na nossa aula sobre hibridização, teoria da ligação de valência, tá bom? Isso está um pouquinho melhor explicado nas aulas anteriores. Mas a presença desse anel e a ocorrência desse efeito de ressonância, então o que é a ressonância? Nós temos as duplas alternadas e a ligação dupla, ela é caracterizada por uma ligação do tipo π. Então, esse elétron da ligação dupla, ele vai, na realidade, saltando, né? É um elétron livre, é como se ele estivesse transitando. Ora, ele está aqui, 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 não sei se vocês estão acompanhando comigo aqui o mouse, tá? Então, ele vai migrando e aí nós temos esse efeito de ressonância. Por isso que nós representamos a estrutura do benzeno, muitas vezes, com aquele círculo no centro, tá? Que é a estrutura que representa o híbrido de ressonância. Aonde eu quero chegar com essa história? Olha, quando nós temos uma estrutura de ressonância, apesar da ligação dupla ser um ponto de instabilidade, por isso que a alceno é reativo, por conta da ligação π, as estruturas que contém esse efeito de ressonância, que é o caso do benzeno, essas ligações duplas são extremamente estáveis por conta desse efeito. Então, o benzeno, ele reage de uma maneira diferente, não é pela quebra das ligações duplas. Essas ligações são estáveis por conta desse efeito de ressonância. E a presença da ressonância ajuda a estabilizar o carbocátion. Então, esse é um ponto interessante. Então, vejam aqui. Quais são as duas possibilidades de formação de carbocátion? A gente pode formar um carbocátion, a carga positiva pode estar no segundo carbono, como pode estar no carbono ligado diretamente ao anel. As duas situações são carbocátion secundários. Os dois carbocátions possíveis são secundários. Qual deles é mais estável? O mais estável é o carbocátion, que está ligado ao anel aromático. A presença do anel aromático devido ao efeito de ressonância estabiliza o carbocátion. Ou seja, supra a deficiência de elétrons que está faltando aqui por conta dessa carga positiva. Então, isso significa que esse carbocátion, que eu estou mostrando aqui com o mouse, é o mais estável. Então, o cloro vai entrar no carbono, que está ligado diretamente ao anel. E aí, nós vamos ter esse produto aqui como produto principal. O outro vai se formar? Vai. Mas vai se formar em uma quantidade menor. Vejam, se não tivesse aqui, ok, pessoal? Se não tivesse essa estrutura, se aqui ao invés dessa estrutura fosse uma cadeia carbônica convencional, ok? Como no exemplo anterior, vou até voltar aqui no exemplo anterior para vocês entenderem a diferença. Nesse exemplo do 2-penteno, os dois carbocátions vão ter a mesma estabilidade. Portanto, não existe produto principal. Nós vamos ter 50% de cada produto. Agora, aqui, a presença do anel estabiliza o carbocátion. Então, o produto principal vai ser o produto decorrente da formação do carbocátion mais estável, que seria o carbocátion que contém no átomo de carbono vizinho ao anel, ok?